Tradição, seriedade e competência. Palavras que definem o grupo Neloraço. Mais de duas décadas de trabalho comprometido resultam em animais cada vez melhores e parceiros cada vez mais satisfeitos. 21º Neloraço já demonstra que a tradição de vocês, o mercado realmente acredita na qualidade dos animais. Essa confiança se estabeleceu como, seu Humberto? Eu acho que essa confiança se estabeleceu muito em função de desde o primeiro leilão a gente focar na seriedade de um trabalho. Logicamente que tem que ter a competência. Nós procuramos fazer o melhor para o mercado, procuramos atender o mercado desde o início com touros precoces, produtivos e tudo mais. Então eu acho que esse é o pilar para que um leilão se consolide, como o nosso leilão se consolidou ao longo desses 20 anos. E por isso mesmo que a gente tem esse compromisso de levar as fêmeas de cabeceira. Porque o nosso cliente, ele vai lá atrás de uma fêmea de cabeceira. É aquela história, a fêmea que a gente gostaria de comprar. As reconhecidas marcas Nelore Água Amarela, Nelore Paineira e Nelore Elzaram estarão dispondo da nata de seus plantéis, reafirmando o compromisso com a pecuária. Vamos conhecer os animais selecionados pelo Nelore Água Amarela. A gente está levando duas vacas paridas e prenhas, uma rajá em garimpeiro, parida de um bezerro do Gandiri e prenhas do Calaipur, que é Majavadi. E a outra é uma fêmea até que tem uma história, porque ela não é crioulaminha. Ela foi adquirida alguns anos atrás do criador Luiz Uchimura. E que essa fêmea é uma barriga de ouro, tanto que ela deu um garrote que foi comercializado em 2016, no 16º Leilão Neloraço. E esse ano, eu estou levando essa fêmea com uma bezerra no pé, filha do Gandiri, ou seja, irmã própria do Kandak, que é o garrote que foi vendido no 16º Neloraço. Além disso, serão ofertadas cinco novilhas prenhas de genética aprovada e garrotes com média de idade de 30 meses, pesados com andrológico, rústicos e muito funcionais. Agora é a vez do Nelore Paineira contar o que está preparando. Um lote de cinco touros com idade aproximada de 30, 32 meses, prontos para reprodução, já com andrológico positivo e registro definitivo. Onde são os cinco touros das linhagens? Urdirú do Arroio, Ebumadir do Arroio, Garimpeiro, Faber-JT. Cinco touros com uma carcaça bem moderna, animais com acabamento rápido, perto do chão. Então, iremos levar também três nuvilhas da geração 2016, já com prenhas positivas, tiradas na cabeceira do nosso gado. Uma filha do Urdirú do Arroio com prenhas do Majavadi, uma filha do Gadaquilo, uma verá com prenhas do Odre, e uma filha do Muradi, que é sangue do Urdirú, do Arroio, com prenhas positivas do nosso touro, Diamante. Então, acredito que vamos levar animais que irão agradar a todos os amigos que se fizerem presentes. Tirado com muito carinho do nosso gado. Não tem outro caminho. Para você colher bezerrada de cabeceira, você tem que investir em qualidade. Na fazenda Chaparral do Nelor e Elzarã, se encontram mais indivíduos de qualidade para o leilão. O Nelor e Elzarã, nesses 15 anos de seleção, teve como objetivo principal a produção de animais extremamente produtivos, bem como a produção de animais com grande caracterização racial. E para honrar o compromisso do grupo Neloraço, nós vamos levar para esse leilão animais de cabeceira. Vamos levar quatro novilhas, tiradas da ponta do nosso plantel. Duas filhas do Erajá, do Arroio, que é um filho do Leron, em vaca roledi. Em mães, uma garimpeiro e outra bingar. Uma novilha, filha do Rajur, filho da Chape, em vaca e bumadi. E outra novilha, filha do Gandiri, Lomaverá, em vaca oapti. Todas elas estão com preenche positiva de um garrote que foi destaque da geração de 2016, que foi reservado para repassador. Ele é o Maipur da Chape, um garrote filho do Jabriel de Naviraí, em vaca Dacan com Janajur. Uma das grandes matrizes da fazenda. Uma vaca extremamente produtiva, extremamente leiteira, precoce e com grande fertilidade. O grupo Neloraço é formado por criadores de renome, que se uniram em prol de uma pecuária forte e funcional, e colocam à disposição do mercado animais com excelentes características produtivas e alto desempenho a pasto, sempre focando em um trabalho sincero. Certamente, será uma das grandes oportunidades do ano. Olá, amigos criadores. O grupo Neloraço, durante a Expo Grande 2019, realizará dois leilões. Na quinta-feira, dia 4 de abril, às 18h, na Estância Orce, o nosso décimo Neloraço Corte, ranqueado pela Nelore. E na sexta-feira, o 21º Neloraço Matrizes e Reprodutores, na Acre Sul. A partir do meio-dia, o gado já vai estar disponível para a revisão dos senhores. Como vocês puderam ver pelas imagens, todo mundo caprichou, o gado está de muito boa qualidade. Estes dois eventos são realizados e organizados pela Correia da Costa Leilões. Quero aqui fazer um agradecimento especial aos nossos três convidados, Dr. Arley Coelho da Silveira, Nelore GP, do meu amigo Geos Pavone, e Toshio e Daniel Nó, essa família maravilhosa, gente caprichosa. Aguardamos vocês lá, grande abraço!